A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade e da Empresa Municipal de Urbanização, iniciou a ação no início da manhã desta sexta-feira, no Portal da Amazônia, região do Calafate. 600 trabalhadores realizam trabalhos de capina, roçagem, retirada de entulhos, limpeza de córregos, tapa-buracos e remendo profundo. O prefeito Tião Bocalon esteve no local, conversou com moradores e comerciantes que aproveitaram para agradecer pelo trabalho que a Prefeitura vem realizando no bairro. O comerciante Jair Gomes disse que em outras gestões, limpeza como estas não eram feitas no bairro. Nós vimos que em gestões passadas, os bairros ficavam abandonados, onde alguns moradores jogavam lixo nas calçadas, jogavam entulho e às vezes calçadas ficavam bloqueadas. Hoje nós estamos vendo as calçadas com livre acesso para cadeirante, livre acesso para os alunos que vão e vêm para o colégio e isso aí é ótimo. O prefeito ressaltou que a cidade está ficando cada vez mais limpa e bem cuidada. O Mega Mutirão é exatamente para isso, o Joab e o Assis, que são as duas secretarias que cuidam realmente da limpeza e dos tapas-buracos. O Assis aqui já me falou que tem duas ruas grandes aqui que eles estão fazendo, que são convênios e estão fazendo tapa-buracos também. Aqui nós estamos atuando em três lugares diferentes, em três frentes, uma de tapa-buraco e duas de execuções de ruas mesmo. Para o secretário Joab Lira, esse tipo de trabalho tem resultados impactantes na população. Isso é muito importante porque isso traz saúde, traz dignidade para as pessoas. E essa forma de a gente trabalhar, que o prefeito desde o início do mandato tem exigido, refletiu inclusive no controle da dengue. A gente sabia que todo ano era um caos Rio Branco, um dos maiores índices de dengue estava aqui em Rio Branco. E agora, em 2022, no início de um ano, Rio Branco foi premiada como uma das capitais onde reduziu o maior índice de dengue. Isso é resultado do trabalho de limpeza pública que tem sido feito em todos os bairros. O que é isso? O que é isso?